Vai entregar trampas, suas paradas. Tipo, mano, a gente faz 17 horas de estúdio, né? É, então, hoje mesmo você... O mínimo que eu faço por dia é 12. Você foi dormir 8 horas da manhã porque você tava trampando. Às 8, 10 horas eu já tava de pé, os moleques tá lá produzindo até agora. Vamos sair daqui, vamos pra lá produzir também. Quando que você começou o projeto Raitan? Foi em 2018. 2018. Foi dia... Que dia é hoje? 12 de abril. Hoje eu tô completando exatamente, hoje, 3 anos de carreira. Eita, prela. Olha, parabéns. Caraca, parabéns, aço. Parabéns. Comecei no 12 de abril de 2018. Saiu a primeira música. Que eu sei que você sente falta. Eu também. Não vem com essa só de amizade. Escuta bem. Nossa, foi foda. Armbizão. É, foi estouro, né? Foi da hora, mano. Você sabia já o que você queria fazer? Ou você tava meio... Não, eu tava meio perdido, mano. Tava, tipo, completamente. Tive a geração dos moleques. O Nine, o Dudo. Os moleques, calma, vamos por aqui. E naquela época, eu também tava muito no Armbi ainda, tá ligado? Cabelinho, ó. Romântico. Cabelinho comprido, bigodeira. Pô, mano, então, naquela época, eu tava, tipo assim, tentando me encontrar. Sim. Eu tava me desconstruindo, tá ligado? De uma parada que, tipo, ficaram a vida inteira pra mim. Não, não, é só isso, só isso. Não fala palavrão. Não fala de política. Não fala de não sei o que. Não dá sua opinião. É o que falam pra mim aqui também. Tá ligado? Tipo assim... É tudo que eu escuto na minha vida. Então, tipo assim, mano, ali tava no começo. Só que eu não esperava tanto. E, pô, eu lembro que a gente soltou o bagulho e já deu meio milhão de views. Eu acordei com o David Brasil na casa do Neymar, mano, em Paris. Acordando ao som de Raitan. Aí eu falei, é nada. Aí eu falei, tô no rumo. Tô no caminho. Aí nós lançou Guarira. É, foi bom. Aí foi vindo, tá ligado? Guarira. Aí quando eu fiz o primeiro Bombap, aí tinha seis meses de carreira, a WRM, que é uma produtora de fora, selecionou alguns MCs. Aí, mano, teve uma seletiva lá de uns 30, 40 MCs. E eu fui um dos seis selecionados pra representar o Brasa lá, mano. Nossa. E aí eu tava com a mão, mano. Porque tava aí o Qualy, o Ber, do cartel, e o ADL, tipo, o Lorde, o DK. Pô, foi foda, mano. Vocês gravaram na Suíça? Mano, eu primeiro já achei que eu nem ia conseguir chegar lá. Eu falei, mano, eu sou azarado. O bagulho ia dar tudo errado. Eu não falei nada pra ninguém. Eu só acreditei quando eu pisei lá, mano. Eu fui daqui pra lá, tipo, morrendo de medo. Falei, vai dar alguma coisa. Os caras vão me parar no aeroporto. Não, mas daí a música, quem que idealizou? Essa produtora que manda pra vocês a track? É, a produtora levou nós pra lá e, tipo assim, os caras vão escolhendo os beats e vai rimando. Aí, de cara, pegaram o Boom Bap. Eu nunca tinha rimado no Boom Bap. É difícil, mano. Pra mim, essa é uma das suas melhores... Todo mundo compôs na música, mano. Todo mundo. Só faltava eu. O Lord tinha escrito já, só que não tinha botado voz. Ele tava, mano... Os caras, essa é a música que vai ser a saída. Eu falei, caralho... Aí eu tava em choque no estúdio. E aí o Qualy tava lá escutando uns beats. Eu falei, irmão, eu vou embora pra casa, mano. Não tô bem. Eu não vou conseguir. Eu falei, não, mano. Você tem que entregar o bagulho. Eu falei, não vou conseguir, irmão. Acho que nem vou entrar nessa música, irmão. Qual que é o seu problema? Eu falei, mano, é um Boom Bap. Eu nunca fiz um Boom Bap. Eu canto o Aaron Bills. É um bagulho romântico. Ele falou, só conta a sua história. Conta a sua essência. Entendeu? Só isso. Aí eu entrei no quarto. Escrevi em 10 minutos. Tá ligado? Então eu já começo com uma oração. Nossa, é lindo. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Soberano do dia do juízo final. Só te adoramos. Só te imploramos ajuda. Guia-nos a senda reta. A senda que eu agraciastes. Não a dos abominados, nem a dos extraviados. Amém. Calma, fiote, não desacreditar, não. E o bagulho, tipo assim, mano. Eu tomo uma proporção. Os canais de react, assim. Pô, a gente era capa. Tomou um destaque grande na música, assim. E aí, pô, seis meses foi aí que eu acreditei mais ainda. Vem vários fãs. Ou seja, todo o tempo que você passou ouvindo de não dê sua opinião, não mostra quem você é, não não sei o quê. A primeira vez que você mostrou quem você era, você apareceu pra todo mundo. Dando sua opinião, contando sua história. Mas, tipo, mano, eu agradeço por ter passado por tudo que eu passei, porque eu valorizo de uma forma muito grande. Minha crença, meu nome, meus princípios, minhas ideias, tá ligado? Você talvez não valorizasse tanto se você já começasse. Mas, tipo, também, pô, eu tive uma faculdade sinistra lá com os caras. Porque, querendo ou não, mano, os caras trampam de uma forma metódica. Eles são todos fake, eles são todos arrumadinhos, tudo construído, né? Os caras constroem um artista do dia pra noite, montam o repertório dele, faz tudo montadinho. Mas os caras trabalham direito. Eles são profissionais, mano. Não é à toa que eles estão no topo ainda, estão segurando as pontas. Nós veio por... Apareceu porque o povo queria a verdade. A galera queria escutar um negócio diferente. Já tava cansado do mesmo. E aí os caras veio roubando a cena. Saiu do underground e veio pro mainstream. E essa oportunidade eu tava nesse câmbio ali. Um pouco depois que eu entrei, o bagulho começou a aparecer mais, né? E hoje é o segmento que mais cresce. Eu tenho certeza que vai dominar o Brasil, mano. Tenho certeza. Já tá dominando, né? É uma força que... É a mesma coisa que tentar tapar o sol com peneira, tá ligado? A galera tá muito sedenta de verdade. De ouvir essência. Não ficar só ouvindo. Vamos beber, vamos fumar, vamos... Não sei o que, eu vou te trair. Tanto que nessa música, a parte que mais arrepia é a tua. Porque é real, a história é real do que você viveu. Pô, mano, eu chorei, cara. Nossa, quando eu escutei, eu liguei pro meu irmão. Falei, escuta isso aí. Você escutou? Pô, era meu sonho ver a neve, mano. Porra. Na hora que eu comecei a cantar, começou a nevar.